Oi gente, vamos trazer CPI da Pampulha 2? A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou hoje o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lagoa da Pampulha. A CPI da Lagoa da Pampulha, parte 2, o retorno. Documento sugere indiciamento de 11 pessoas, entre elas o secretário de Assistência Social, Josué Valadão, e o secretário de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira. O relator da CPI, o vereador Braulio Lara do Novo, também sugeriu no relatório o indiciamento de dois técnicos da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas, Ricardo Aroeira e Ana Paula Furtado, e o ex-secretário Mário Werneck, que respondia pela pasta de meio ambiente. Foram identificados crimes como prevaricação, estelionato, falsidade ideológica, fraude em licitação, advocacia administrativa, entre outros. O relatório foi aprovado por cinco votos favoráveis, uma abstenção e um vereador não conseguiu votar por problemas técnicos no sistema de votação online. A CPI foi criada para analisar a limpeza da Lagoa da Pampulha. Entre as irregularidades apontadas, a manutenção de contratos ineficazes para a limpeza da Lagoa resultaram em 145 milhões de gastos aos cofres públicos. Ainda assim, um dos contratos foi renovado no ano passado, sem licitação, com aumento de 50% do valor, passando aí para 22,6 milhões de reais. Essa é a segunda CPI aberta para investigar possíveis irregularidades no processo de limpeza da Lagoa da Pampulha. A primeira comissão foi encerrada há cerca de um ano, sem votação do relatório, que também foi apresentado por Braulio Lara. Na época, ele também sugeriu o indiciamento de gestores da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos ouvir aí o que disse o vereador Braulio Lara do Novo. Hoje foi um dia histórico para Belo Horizonte com a aprovação do relatório da CPI da Lagoa da Pampulha 2. Na verdade, uma CPI que teve em 2023 o relatório que não foi sequer apreciado por uma manobra política orquestrada pela base da Prefeitura, mas que nós conseguimos abrir novamente a CPI. A Prefeitura lutou para ela ser interrompida judicialmente, conseguiu uma liminar que foi até o final do ano passado, mas o Tribunal de Justiça deu de fato que a CPI é legítima e é dever dos vereadores fiscalizar, investigar a fundo. E assim fizemos, então, desde o início desse ano e hoje foi a aprovação final do relatório. Relatório que traz 11 pessoas indiciadas e que traz uma série de documentos robustos que mostram que de fato há um esquema de corrupção na Lagoa da Pampulha. Contratos milionários que são feitos sem a efetividade, sem entregar de fato o que a população merece. Afinal de contas, a Pampulha fede. A Pampulha tem esgoto, ela está poluída, tem lixo. E o que a Prefeitura fez durante esse tempo todo foi gastar dinheiro sem a efetividade. O dinheiro saiu pelo ralo na Lagoa da Pampulha. Enquanto deveria se desassorear, a Prefeitura contratou mais de 68 toneladas de pedras e lançou isso dentro da Lagoa da Pampulha, abandonou estradas de serviço, mutilando todo o nosso espelho d'água. Sem contar nos contratos com 50% a mais em relação ao que a gente tinha em 2021 e em 2023 a gente chegando em um valor de praticamente R$ 22,5 milhões ano para um tratamento ineficiente. O próximo passo da CPI é levar todos esses detalhes, documentos, o relatório final aprovado ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas. De histórico para Belo Horizonte, nós não vamos deixar a Pampulha se perder. Irador Braulio Lara, relator da CPI da Lagoa da Pampulha, trazendo para a gente o resultado. 11 indiciados. Gente, vamos falar aqui que a CPI, a CPI não, a limpeza da Lagoa da Pampulha é um pepino que não vem só dessa gestão não, são 30 anos, mais de 30 anos tentando limpar e desastorear o cartão postal, um dos mais importantes cartões postais de BH. Quase meio bilhão de reais gastos nesse período para tentar recuperar o cartão postal. A gente precisa da Lagoa da Pampulha limpa em definitivo. A primeira CPI acabou não tendo seu relator aprovado, essa agora saiu do papel. Agora os próximos passos, o vereador já cantou a pedra.